Porquê que o sol faz escaldões? Escaldão é um nome que se dá a uma forte queimadura solar na pele devido a estar muito tempo ao sol sem protetor. A melanina, um pigmento da pele, também serve de protetor. Quanto menos melanina temos, mais branca é a nossa pele. Logo, mais sujeitos estamos a escaldões. Quando a radiação ultravioleta ultrapassa a capacidade que a melanina tem de proteger a nossa pele, apanhamos um escaldão. As queimaduras solares podem ser muito perigosas. Em casos mais sérios podem necessitar de cuidados hospitalares e até mesmo provocar cancro de pele.